É porque tem uma coisa curiosa dessa ida para a Fiji, não estava nos planos. Eu estava em Portugal fazendo show e tinha um intervalo de 15 dias até o próximo show e não valeria a pena pelo preço da passagem voltar ao Brasil, ficar em casa para voltar para lá. Não tinha show no Brasil, só que era uma época de verão em Portugal que não tinha onda e o meu passatempo é surfar e ali em Portugal eu sempre fico na pilha ver se vai dar onda porque lá é muito bom, mas no verão não rola muito. Aí eu pesquisei previsão de onda para Namíbia, que era a onda que tinham descoberto lá, Skeleton Bay. Mas é a maior aventura para ir para Namíbia, eu não sabia de nada. Olha o nome do lugar, Namíbia. Namíbia é acima de Angola, não, abaixo de Angola, entre Angola e África do Sul. Entendi. E é no deserto a onda, a onda mais longa que descobriram com tubo. Uma coisa assim, já devem ter visto alguma imagem. Namíbia. 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 Que tem os leões marinhos na... Se você... E talvez já tenha visto, né? Mas há uns 5 anos mais ou menos descobriram. Eu nunca vi essa porra não. Descobriram mais ou menos. Cara, isso aí parece ser bonito pra caralho. Não, mas bota Skeleton Bay, por favor. Skeleton Coast? Não. Não, surf. Bota lá o Skeleton Bay, surf, alguma coisa assim. E eu nunca fui. Aí, olha... Essa foto aqui, será? É um lugar no meio do deserto. É. Só pra galera entender, é no meio do nada, né? Uhum. Uhum. E eu tava curioso, porque tinham descoberto essa onda. É... Aí eu postei no Instagram. Caralho, é uma onda assustadora. É, e várias em sequências tem umas fotos assim que são vários... É, parece videogame, é uma parada assim foda. É, tipo, Deus falou aqui, aqui vocês vão surfar, humanos. Caralho, olha aqui essa foto que foda. Nossa, animal. Só que eles voltam... Eles voltam quilômetros a pé depois de cada onda, assim, é longe. Sério? E proibiram voltar de carro. Os surfistas locais, sei lá, não podem mais usar. Que era pra pegar uma onda e voltar de carro. Olha lá. Mão de leão. Eu quero ir lá um dia. Depois eu... Ah, tu não chegou aí, então? Eu fui do lado, em Angola, num outro lugar aí no mapa, tem um lugar que não por acaso deram o nome da província lá de Namíbe, mas é em Angola. E eu fui tentar pegar essa onda parecida com essa que tem lá também, no mesmo tipo mesmo, na mesma ondulação e tudo mais. Mas não pegamos bem e tal. Quero voltar também pro Namíbe. Tu é o pica do surf, cara? Cara, eu gosto muito. Tem uns vídeos de tu surfando, não tem? Tem, tem, tem. Mas eu quero... Põe aí, se achar. Põe um. Ah, bota. Bota no meu... Aliás, galera, se inscreve lá no meu canal. Chegou a um milhão agora. Caralho, da hora. Tem um monte de coisa lá de clipes antigos, clipes novos. Pô, bate-papo que eu fiz alguns. O Sente a Poesia, que eu botei ontem um no ar. Sente a Poesia é bom, não? Foi um poema desse livro, falando do sucesso. Bom pra você que tá já cheio de carro. Ia lá. Ia lá. Ia lá, ia lá. Pô, porra, porra. Eu sou trancão. É, mas só que eu... Dá uma olhada no meu canal, se inscreve. Eu falo do meu bagulho aqui? Eu não falo do meu bagulho. Vê se lá no meu Instagram tem um comparado. O problema não é falar, é comprar. Olha aí, olha aí. Porra. Não, o problema é ficar... É cair na soberba. Ah, garoto. Esse é tu? Caralho! Essa onda aí parece ser poderosa. Dia de glória. É a Kandui, na Indonésia. Pensei que tu já tivesse tomado a vaca já. Essa é brava. O que é isso na tua cabeça? Uma touca? Capacete. Capacete? Eu já sou conhecido pelo capacetinho, eu uso direto. Caralho, olha lá. Mas não é nem pelas pedras, nem nada. É pelo style? Não, pra esconder a testa. Caralho, eu já ia falar o único virgem de capacete. Mas tem um outro motivo, tudo bem. Pô, mas essas ondas são foda demais. Que velocidade que pega isso aí? Cara, essa onda é muito rápida. Por isso que o nome dela, originalmente, era No Kandui. No Can Do It. É como se fosse o que ninguém consegue passar. Mas já chamam de Kandui hoje. Mas ela é rápida mesmo. É onde essa daí? É nas Mentawai, um arquipélago lá na Indonésia. Cara, que gostoso. Nossa, isso parece muito foda. Foi um dia que a gente... Foram dois dias, né? No segundo dia, a gente chegou aí. O cara tava com a cabeça sangrando, já todo fodido. Foi embora de helicóptero. Caralho. Não tem hospital. Tá aí o capacete. Já entrei com um cagaço. Já tinha surfado no dia anterior. O pessoal já tava... Eu descobri uma coragem que eu não sabia. É, no dia anterior. Mas nesse segundo dia, a gente ainda chegou e viu... E viu isso. Então teve uma onda que eu lembro que eu remei e não fui. E o corpo inteiro tremeu depois que eu... Porque é a laje de coral embaixo, né? E quando você não vai, é muito arriscado. Aí eu... Caraca, tremendo. Nossa, olha o tamanho dessa poama, né? Não, é. Deve ter uns seis metros fácil. Não mais até. Não, mas medida de surf, eles falam que isso aí é três metros. Nossa, isso é três metros? É mó doideira. Medida de surf é... Aí, ó. Tomei na cabeça. Do capacete. É, boa. Cara, mas animal... Eu não teria coragem de andar na amiga. Caralho, isso. Ah, tá, cara. Do barco. Do pato. Nossa, animal o bagulho. Muito foda. Animal de... Nossa, o tamanho... Olha a força da água que deve ser essa porra, mano. Nossa, deve dar um tesão fugido. Ali tá o Nick Von Rupp, que foi o cara que tirou muita onda nesse dia. Um surfista muito bom de Portugal, amigo. Pô, tá me dando mó vontade de aprender a surfar, vendo essas paradas. É bom demais. Mas eu sou muito ruim nessas porras. Maneiro, maneiro. Aí tem o lance de Nazaré, cara. Eu fui, tem umas histórias. É, tem... Mas eu só vou comentar o negócio do pato que foi curioso. Até porque eu pesquisei sobre ondas pra pegar naqueles 15 dias de folga em Portugal. Aí eu botei assim no Instagram. Alguém sabe? Ah, eu vi que teria... O único lugar perto teria onda pra eu sair de Portugal pra surfar seria lá no sul da África. Aí o suel na previsão, mas eu não sabia se era o suel certo pra aquela onda, do Skeleton Bay. Você tem que saber se é o suel. A ondulação prevista, mas pode ser... Suel é inchaço, né? Ele vem com a dire... Acho que os surfistas já sabem, assim, a direção do suel, porque... Por exemplo, Copacabana e Arpoador. Se o suel, a ondulação vem por aqui, não quebra bem aqui. Se vem por aqui, não quebra bem aqui. A gente tinha que saber se o Skeleton Bay ia funcionar com aquele suel da previsão e tal. Aí eu botei, mas alguém sabe sobre o Skeleton Bay? Era novidade ainda. Aí um surfista que me seguia, não sei se era meu amigo ou dois, já um pelo Facebook, um pelo Instagram, já fala com fulano, meu amigo da África do Sul. Aí eu entrei lá com um contato que eu nem conhecia. O cara falou, não vem, não vai, porque esse suel não é o ideal. Tem que ser salto, salto oeste, não sei o que, salto oeste. Essas coisas de surfista. Aí, nesse post, eu vi um comentário do Pato Teixeira. Vem pra Fiji. Eu, porra, tá me convidando? Porra, caralho. Um lugar que eu nunca pensei em ir, porque tem só os resorts exclusivos. É super difícil de pensar em ir pra lá. Nunca pensei. E aí, eu falei, pô, é sério? Ha, 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 não sei o que, alguma coisa assim. Aí comentei com o Igor Lidantas. Imagina o Gabriel Pesador felizão que alguém convidou. Pô, tava, né? Aí o Igor Lidantas, que é o surfista conhecidaço, tava em Portugal comigo lá, tava junto lá. Pessoalmente, ou por telefone, eu liguei. Cara, será que eu vou pra Fiji? Será que eu consigo pegar aquela onda lá? Consegue, porra, lá é perfeito. Vai sim. Mas tô sem prancha. Aí eu troquei uma ideia rápida ali com o Pato. Aí, leva a prancha, né? Tem tudo aqui. Era assim, um papo rápido. Assim, pode vir. Aí eu, porra, então eu vou mesmo. Mas era, olhei a previsão pra Fiji. Um suel grande já vindo. Eu falei, caralho, será que eu vou? O Igor, será que eu vou? Vai, vai, vai. Aí, o cara, o Pato parou de responder e eu já comprando passagem. Já, se não fosse logo no dia seguinte, eu ia perder o suel. O cara parou de responder um dia. Eu falei, caralho. Aí, quando eu falei, já comprei passagem, não sei o que, no direct. Me dá um telefone, vamos combinar direito. Como é que chega? Eu tenho que pegar um barco pra chegar no teu barco? Aí, ele respondeu com calma e tal, e eu cheguei lá. Quando eu cheguei no barquinho, eles estavam até filmando o Bob, o grande Bob Pérez, virou meu amigo, dirigiu um clipe meu depois. Caralho. A vida é maluca, né? É muito maneiro, essas conexões que vão sendo feitas. E o Bob estava até filmando, já, pro programa deles, a chegada do pensador. E a Nalu, a Belinha, que é a filha, ainda era bem pequena. Agora está com 14, está surfando bem pra caramba. Ela tinha, isso faz uns 5 anos, mais ou menos, né? Então, ela tinha... Foi na época aí, pior que faz, né? Na época do Pé na Luta. Então, ela tinha uns 9 aninhos, sei lá, era pirralha, né? E aí, sentamos a Fabi, o Pato, e a Bela, e o Bob filmando. E, pô, Gabriel, pensador, solitário, surfista, chegou no nosso barco, que legal, não sei o que lá. E aí, conta aí, Gabriel, como é que foi essa ideia de vir pra Fiji? Eu falei, pô, vocês me chamaram, eu estava lá pensando em surfar em algum lugar, com a agenda livre, fissurado, querendo surfar. E aí, de repente, quando eu vi aquele convite, fiquei muito feliz e tal, né? Falando aí, o Pato falou, pois é, mas agora eu posso te contar uma coisa? Sabe quem te convidou? Foi a Belinha, pô, eu nem sabia. Aí eu falei, caralho, por isso que vocês não responderam mais. Aí ele falou, é... Ela falou assim, pai, o Gabriel, o pensador, está vindo aí pro barco. Como assim, filha? Não tem nem quarto pra ele aqui, está tudo fodido aqui pra receber hóspedes. Então, o quarto estava cheio de tralha, Gabriel, prancha, equipamento, tudo fodido. Eu tive que dar um jeito com o maior prazer. Ela falou, ele está vindo. Aí, pô, que prazer receber vocês. Então, eu sou mais curioso ainda, como as coisas acontecem. Que delírio. Que loucura, rolê alerta no máximo. E a gente ficou muito amigo, depois eu voltei uma vez a encontrar eles lá. Ah, não, ele não estava. Mas a gente manteve contato e encontrei na Indonésia, já com um filho novo. Encontrei no Havaí também o Pato com o filhinho recém-nascido. E eu... Esses caras, porra, são lendas, né? Eu sou muito fã de esporte, cara. O esporte inspira a gente.